Aqui estamos nós na rodinha, já a enrolar, e agora descolei, já estou a enrolar. E agora descolei, já estou a enrolar, e agora descolei, já estou a enrolar. E agora descolei, já estou a enrolar, e agora descolei, já estou a enrolar. E agora descolei, já estou a enrolar, e agora descolei, já estou a enrolar. E agora descolei, já estou a enrolar, e agora descolei, já estou a enrolar. E agora descolei, já estou a enrolar, e agora descolei, já estou a enrolar. E agora descolei, já estou a enrolar, e agora descolei, já estou a enrolar. E agora descolei, já estou a enrolar, e agora descolei. E agora descolei, já estou a enrolar, e agora descolei. E agora descolei, já estou a enrolar. 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 E agora descolei, já estou a enrolar.